Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui, Emerson de Ossan, editor do blog, hoje com mais um vídeo especial. Carnaval. Sim, carnaval. Cuidado, ó. É um momento que se tem que ter muito cuidado, uma proteção espiritual relobrada, os olhos atentos sobre todos os elementos espirituais que se encontram na psicosfera do nosso planeta, principalmente na psicosfera do Brasil, ao qual, neste momento de festas e festejos, esses espíritos trevosos se encontram do nosso entorno, se alimentando das formas e fluídos aos quais os, entre aspas, foliões se atiram sem nenhum preconceito, sem reservas, sem um limite, pois a época é propícia a isso. Vou abordar agora aqui alguns exemplos antes de eu me aprofundar um pouquinho mais. Uma das leituras ao qual eu vou me pautar a fazer este vídeo sobre o carnaval é Senhores da Escuridão, do Robson Pinheiro, ok? Gente, super indico também. Só que é uma leitura muito densa e pesada, ao qual o médium, para poder ler ela, tem que ter um bom conhecimento sobre a mediunidade e uma certa proteção espiritual. Vou fazer um vídeo relacionado aos Senhores da Escuridão, esse livro, assim como dicas de livros que eu já tenho outros postados aqui no blog. Um dos outros livros que eu gosto muito também, também do Robson Pinheiro, é Os Guardiões, Robson Pinheiro. Também é excelente, ele tem muito o que falar e agregar valor a este vídeo sobre o carnaval. E também, para assustar agora um pouco mais, ó, este aqui, A Marca da Besta, também de Robson Pinheiro. Vocês perceberam que essas duas leituras, além de outras várias do Robson Pinheiro, são leituras muito densas, tensas e energeticamente fortes, vamos dizer assim. Até porque o embate com os espíritos trevosos durante o carnaval requer muita força e claridez de espírito e mental. Por isso que eu vou usar esses livros como dica, né? Se vocês queiram, posteriormente farei vídeos relacionados a esses livros para divulgar um pouquinho mais sobre o que contém nele. Baseado nessas leituras, o meu conhecimento, experiências pessoais, agora vem, muito importante, não sou detentor de toda a sabedoria, não falo pela Umbanda, eu falo sobre a Umbanda, baseado no meu conhecimento, experiência de mais de 35 anos como médium na Umbanda. O carnaval é o momento em que, veja bem, baseado nas leituras que eu tenho muitos livros em PDF e livro físico, não especificamente sobre a Umbanda, mas sobre a espiritualidade em geral. Este momento do carnaval é um momento único em que o umbral, umbral, quem não sabe, chegou agora, como eu digo, que eu sempre falo sobre as pessoas que estão aprendendo agora, é aquele, o inferno, entre aspas, aos quais evangélicos e os católicos cristãos comentam. O umbral é uma dimensão espiritual, onde os espíritos desencarnados, sem luz, trevoso, quiumbe, encosto, escolhe a denominação que tu queira, se encontram para o seu resgate kármico. Um pouquinho mais difícil, pois, normalmente, na sua queda, este retorno à luz é um pouco mais difícil. Mas o astral superior os libera, neste momento, para que possam vir, entre aspas, festejar junto com os humanos encarnados, os vivos. Então, cuidado, pois, nesse tipo de festa, vem tudo que é tipo de espírito trevoso para obsidiar e utilizar nos fluidos emanados pelos foliões. Espíritos e alcoólatras vão grudar nos alcoólatras durante o carnaval. Os espíritos sexólatras que procuram sexo vão grudar nessa promiscuidade sexual se utilizando da energia dos fluidos emanados pelos, entre aspas, foliões que estão sem pudor nenhum e, então, é tudo liberado. Espíritos de drogados vão se alimentar dos fluidos, dos drogados, que utilizarão drogas ilícitas neste momento, ilícitas em excesso neste momento de energia do carnaval. E aí, quando retorna? Terminou o carnaval, alguns espíritos retornam ao umbral, pois lá também tem uma certa lei, né? Cárnica espiritual. E outros ficam aqui, tão emanados, tão grudados, na densidade espiritual negativa do hospedeiro, que é o médium, ou a pessoa. Entre aspas, todo mundo tem sua mediunidade, algo que eu já abordei aqui. Então, estes espíritos vão ficar grudados, emanados, no folião, no folião, ao qual este tem os mesmos pensamentos e a mesma energia, né? Entre aspas, este folião, ou médium, ou pessoa, encarnada, tentará levar a sua vida em frente novamente. Mas, agora que vem o tchan da coisa. A busca de ajuda espiritual em centro espírita, pois o coitadinho, ou a coitadinha, desculpe aqui a luminosidade, mas eu vou continuar fazendo o vídeo. O coitadinho, ou a coitadinha, vai procurar a busca no centro espírita de Umbanda, para fazer o conhecido descarrego, ou tirar este tipo de espírito trevoso, que está grudado em sua aura. Ou em seu campo vibracional. E aí vem o trabalho do médium, que, neste momento de carnaval, se aproveitou do feriado de carnaval, mas sem os excessos, ter que, entre aspas, trabalhar, 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 para ajudar o coitadinho, que estava se abusando, né? De todas as ações, durante o carnaval. Dito isso, vem agora, a dica que eu dou todos os anos, neste mais de 11 anos de blog. O carnaval está aí. É o momento que os espíritos trevosos, têm a autorização do astral superior, para sair, e manipular energias etéricas, energias fluídicas, relacionadas aos espíritos encarnados. Nossa. Não esquecendo que o espírito, ele se agrega ao ser humano, ou a pessoa encarnada viva, ao qual tem o mesmo pensamento, e as mesmas virtudes, e os mesmos erros. Então, não somos coitadinhos, quando nós saímos do carnaval, e viemos na nossa bagagem, junto com nós, vários espíritos trevosos, piumbas em costo, que dificultarão muito em nossa vida, no futuro. Se a nossa vida já está ruim, e tiramos o carnaval para descansar, entre aspas a mente, e acabamos procedendo em excessos, esses espíritos que estarão grudados em nós, dificultarão mais ainda, o nosso caminhar. Estamos difíceis de conseguir um emprego, com esse encosto vai ser muito pior. O amor vai ser muito pior, pois o encosto não vai querer. E assim por diante, em todos os aspectos. Cuidado nessa época, vai com calma, não enfia o pé na jaca, porque depois vai sobrar para os médiuns, aí depois, nos centros espíritas de um bando, ou centros espíritas de cardicismo também, para tentar tirar uma coisa que está agregada, porque no seu hospedeiro, porque ambos têm o mesmo gosto, e os mesmos, entre aspas, não gosto dessa palavra, mas vou dizer, os mesmos pecados e erros. Então, fica aqui um abraço de Emerson de Ossan, editor do blog, abrindo o olho de vocês para o carnaval, pois na volta, o preço é alto a ser pago pelos nossos Excel. Até o próximo vídeo! E aí, e aí, e aí, Tchau.